E não esqueçam que agora eu tenho um podcast pra falar sobre tudo Pô, o time nessa situação aí, falando de série, esse é o LeBron James E também, é claro, sobre a nossa NBA É só você pesquisar por Barzinho Podcast ou acessar pelos links na descrição Esquenta! Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com um vídeo de notícias ou novidades do NBA 2K21 O próximo game da 2K está muito próximo de lançar Lembrando que o lançamento é no dia 4 de setembro do próximo mês Já dia 4 do próximo mês Então estamos muito perto do lançamento E finalmente a 2K colocou aí novidades no blog Como elas sempre colocam, todo ano eles lançam no blog Algumas novidades que teremos no próximo game Dessa vez eu vou deixar rolando uma gameplay aí do modo hack O modo 5 contra 5 online Enquanto eu dou uma lida Se você quiser ler por você mesmo, né E você pode acessar o link na descrição aí Porque eu traduzi o documento Você pode ir lá, dar uma olhada E, enfim, tirar por você mesmo a conclusão Eu vou fazer aqui a lida desse documento E vou falar o que eu acho sobre cada coisa nova que teremos no jogo Certo? Partiu! Foda-se! Ai, ai! Ai, meu Deus do céu! Bom, eles começam falando então que conversaram com o Lillard E o Lillard deu algumas ideias para o jogo, certo? Então vamos ler aqui essa parte, ó Tive a oportunidade de entrar em uma chamada da Zoom Com o atleta da nossa capa, Damian Lillard Ele é um grande fã do 2K e teve muito feedback E teve muito feedback incrível E boas ideias para o 2K21 Mas qual foi o seu maior pedido? Poder criar um PG gigante do Mike Carrillo, né? Para todos vocês que foram indo do Penny Hardaway Agradeço ao Lillard pelo aumento da altura máxima do PG Para 6-8 Bom, para quem não sabe, né? Acho que todos sabem A altura máxima de PG no 2K sempre foi 6-6, né? Que é a altura máxima de PG aí No 2K, certo? Mas a NBA tem sido cada vez generosa, né? Os talentos da NBA tem sido cada vez mais generosos nessa posição Nós temos aí, por exemplo, o Ben Simmons, né? Que tem a altura muito maior do que 6-6 Inclusive vou até pesquisar aqui para falar para vocês Qual é exatamente a altura do Ben Simmons Aí o jogador do... Certo, finalmente eu achei a altura do Ben Simmons Ele tem a altura de 6-9, né? Ele começou aí como um forward, né? Eu não sei se ele chegou a ser forward no Filadélfia Me conclui se eu estiver errado Mas ele assumiu de vez aí a posição de armador do time, né? Então a NBA tem, inclusive, né? Eu acho que eu não preciso nem falar Mas já vem na cabeça de todo mundo Um dos maiores, né? Para mim É o maior armador de todos os tempos Que é o Magic Johnson, né? Ele que também teve 6-9 Tem 6-9, né? O cara está vivo ainda Tem 6-9 de altura, 2,6 metros E foi armador também Então, enfim A 2K... O Luca, eu não sei Eu não sei de coração Eu não tenho certeza Se o Luca Ele tem jogado de PG de fato de armador No Dallas, né? Mas, enfim Se fosse o caso Ele também é um exemplo de armador alto Ele tem 6-7 ou 6-8, né? Agora eu não... Enfim É... Armadores, no geral, aí na NBA Tem sido cada vez mais altos Os caras estão sendo muito... 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 Como é que eu posso dizer? Tem trazido diferenças, né? Tem trazido aí um gameplay diferente na NBA E a 2K resolveu adotar isso também Mas, na minha opinião Isso tem algumas coisas boas e ruins Para trazer para o jogo, né? A primeira delas Vou falar as coisas boas, né? Você vai poder fazer um armador alto, né? Você vai poder fazer um armador Que possa se espelhar nesses caras Principalmente eu Que sempre quis fazer Um Magic Johnson Só que um armador Não dava para fazer maior do que 6-6 Como eu já falei E isso também implicava Em habilidades que o jogador perdia, né? Ele ficava mais lento Ele... Ele... Não era muito maior para a posição e tal Mas... Eu acredito que a 2K vai manter Essa... Penalidade Por você criar um armador alto, né? Senão... Todos vão criar um armador dessa altura no game, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que eu acho Que vai piorar Com essa posição Sendo 6-8 no máximo, né? Porque... Para quem não sabe, né? A maioria das pessoas que jogam no modo online Elas jogam... Elas criam qualquer posição na posição de PG E aí jogam de SG, de SF, enfim Porque a posição de PG É a posição que fica com melhores beds, né? Números de beds Você consegue distribuir melhor Os números de beds Se você criar um PG Então... Isso tem deixado o jogo um pouco... Saturado de armadores, né? Então eu não sei como é que a 2K vai fazer Para... Para... Com que você não queira fazer um PG Ao invés de um SG ou SF, né? Porque se você fazer um PG Fazendo um PG Fica melhor que SG ou SF Não faz sentido Você criar outra posição, né? Então... Vamos ver o que a 2K vai fazer aí Para não... Para que... Se não fique desbalanceado Esse é o meu único... É o meu único receio Com essa novidade aí De ter um PG 6.8 Mas eu... Podem ficar de olho Eu... Se for legal Se ficar maneiro Eu vou testar isso na demo Eu com certeza... É... Vou tentar fazer um armador mais alto aí Parecido com o Magic Johnson Que foi... Que eu sempre quis fazer E eu acho que dessa vez Eu consigo emular o jogo dele aí No 2K Não sei Vamos ver Certo? Então vamos continuar lendo aqui O... O blog Seguinte Lilas continuou a compartilhar Do que gostava E o que não gostava Do gameplay E depois colocamos Uma lista de desejos Que já tínhamos Da comunidade, né? Para quem não sabe, né? A 2K Ela... Há muito tempo atrás Hoje em dia não tanto Como antes Ela participava Alguns produtores Eles frequentavam Muitos blogs Que os jogadores Frequentavam, né? Eu já frequentei Muitos desses blogs Pela internet Não digitavam E não falavam Mas liam muito Os caras falando E eles davam Muitas dicas Para ser implementado No 2K Então Toda essa vida Que vocês estão vendo aí No 2K São coisas que surgiram Em blogs, né? São coisas que os caras pediam Começou pequeno Começou com pouca coisa Quem lembra lá no 2K 15 Se eu não me engano No 16 Acho que foi no 15, né? Que você Começou a ter patrocínio Começou a ter dias de descanso Que não tinha jogo Você tinha que sair Para fazer uma coisa Com patrocinadores E tal Então São coisas aí Que foram Pequenas coisas Que foram implementadas Marcas de tênis Roupas Algumas animações E outras coisas São feedback Da comunidade Que a 2K Discutia em blogs E acabavam colocando Hoje em dia Tá um pouco mais afastado Isso Mas Foi basicamente assim Que se criou Essa cultura aí Essa gameplay Da 2K E eu pude estar lá Eu comentava muito pouco Em inglês Mas eu lia bastante Esses comentários Nos blogs, né? Então vamos continuar Após compilar tudo Saímos com uma ótima Lista de itens Que sabíamos Que a comunidade Ia querer ver Implementado E criamos soluções Baseadas em habilidades Que seriam mais divertidas E justas Para todos Sempre nos orgulhamos De ser a melhor Simulação de basquete Do mercado E isso nunca mudará Mas um dos desafios Que encaramos É equilibrar E simular a vida real E fazer um jogo Divertido Para todos os fãs E aqui entra O debate Entre habilidade E acessibilidade E aí eles começam A falar, né? Tentamos criar um jogo Que é fácil de aprender Mas precisa de bastante habilidade Para os veteranos Mostrarem seu talento O jeito de conseguir isso Foi criando um conjunto De barras mapeando As configurações Apropriadas Nos vários modos Do nosso game O que isso quer dizer? Bom Quer dizer que Seja essa a sua Primeira vez jogando Contra a CPU No Quick Play, né? Que é o abistoso Jogando no parque Com amigos Ou lutando E a partida Não tinha para o Pro-Am A experiência vai ser diferente Porque agora Pelo que eles estão falando Eu acredito que isso já tinha Mas agora vai ficar claro O jogo vai ter Sliders, né? Quem não sabe O que é um slide É aquele Controle deslizante Que é a tradução Livre É aquele controle Que você muda Para os atributos Ficarem maiores Ou menores No ataque E na defesa Seja para você Ou para a CPU Então agora O Michael Hill Vai ter um slide Diferente O parque Vai ter um slide Diferente O rack Vai ter um slide Diferente O anti-op Vai ter um slide Diferente Vai ser tudo De acordo Com a competitividade Do modo, né? Então vai ficar Diferente aí Os modos de jogo No 2K O que isso quer dizer? Pode ser que Por exemplo Você acertar Uma bola de 3 Seja mais fácil No parque Do que no rack Ou no Pro-Am Que são modos Mais competitivos Por exemplo No online Certo? Você acertar uma dunk Pode ser um pouco Mais fácil também Uma dunk Com contato Ou seja mais fácil No rack Do que no parque Não sei Sabe? Defender Seja mais Tipo Tem um slide Melhor no rack Do que no parque Que é um amistoso Jogo de rua Do que um jogo Competitivo ali De quadra 5 contra 5 No rack Ou no Pro-Am Então Vai ter essas diferenças Aí no gameplay Da 2K No 2K21 Então eu acho Isso muito bom Não vai dar pra gente Mudar isso Obviamente Mas é bom Que eles deixam claro Que agora Isso vai ser diferente Porque Uma coisa é você jogar No parque Outra coisa é você jogar No 5 contra 5 Competitivo No rack Ou no Pro-Am Então você vê Que é um jogo Diferente E não dá pra você Ter a mesma defesa O mesmo número De arremesso Não dá pra você Jogar do mesmo jeito Que você joga no parque No modo competitivo Então eu acho Que é legal Eles deixarem isso Bem dividido Certo? Então vamos lá Vamos pular então agora Para uma das coisas Que mais vão mudar No 2K21 É o tópico analógico Que são os gatilhos Dos controles Bom Seguindo O analógico tem sido Uma ajuda do basquete Na 2K por anos Na maior parte Manteve-se praticamente Inalterado Desde o seu início Para o 2K21 Vimos que isso É uma grande oportunidade De refrescar O jogo No lado ofensivo Em jogos anteriores Você podia segurar O analógico Em qualquer direção Para dar um arremesso Lembra? Em qualquer direção Você dava um arremesso Um fadeaway Dava um bank shot Isso no 2K20 E em outros 2Ks também Seguindo a leitura Isso estava nos impedindo De utilizar o analógico direito Com o analógico de drible Completo Portanto Esse ano No 2K21 Estamos fazendo uma mudança Bastante significativa No funcionamento No funcionamento do analógico Resumindo Se você manter o analógico direito Para baixo Ele vai arremessar Então Para baixo É um arremesso No analógico Somente Para baixo Se você segurar O analógico direito Para a esquerda Ou para a direita O analógico Para a esquerda Ou para a direita Ele dá um drible Um escape move Um escape drible Que é um drible Adicionar o seu jogador Se você Segurar o analógico direito Para cima Ele vai fazer um size up O que é um size up? É um drible pré-definido Que são aqueles dribles Que você compra Do Kobe Do Curry Do Alley Niverson São dribles que a gente já faz No 2K20 Então resumindo Agora o uso do controle Vai ser diferente Para baixo Vai ser arremesso Para a esquerda Ou para a direita Ou na diagonais Vai ser behind back Vai ser cross over Vai ser dribles Que a gente já conhece Que a gente já faz E para cima Vai ser o size up Como é já no 2K20 Certo? Se você tocar rápido O analógico direito Ele faz movimentos De dribles rápidos Que é como eu falei Aqueles dribles de um contra um Que são dribles Que a gente já conhece No 2K20 E se você tocar rápido Segurando o sprint Que é o botão de corrida Ele faz os dribles de momentum Que são aqueles dribles Que você consegue combar Um depois do outro Para fazer o arremesso Para infiltrar Para dar um co-breaker Você precisa fazer o momento O momento que eles chamam São dribles que você consegue Fazer um combo Lembra do combo Em jogos de luta? É como se fosse O momento do 2K Você consegue encaixar Um drible depois do outro Certo? Segurando o botão de correr Certo? Vamos lá O que isso significa Rapaziada? Bom Agora a gente consegue Fazer dribles Em movimento Na maior parte do tempo No 2K20 O gameplay Era pautado Por dribles parados Por trás do pick and roll Na ISO Não eram dribles correndo Ou dribles em movimento Agora com isso Você consegue fazer Esse tipo de drible O analógico mudou Para um arremesso básico E simples Somente botando para baixo E eu vou falar daqui a pouco Sobre essa mudança Dos arremessos No analógico Vamos seguindo aqui A leitura Com essa mudança Fomos capazes De expandir muito O arsenal de dribles E dar a você Acesso a mais lances Em um esquema de controle Muito mais intuitivo Depois de um ou dois jogos Vai parecer natural Para você E vai quebrar os tornozelos Bem rápido O Uncle Breaker Será que vai voltar No 2K21? Será que vai funcionar Muito bem? Bom Vambora Junto com o remapeamento Os próprios movimentos Foram revisados Para serem muito mais responsivos E capazes de ser encadeados Como eu falei Um momento Então você vai conseguir Encaixar muito mais dribles Depois do outro No 2K20 Os dribles Você tem que utilizar Mais dos glitches O que eu chamo de glitch É assim São dribles que quebram o jogo É um easy-tense Que você corta pela metade É um drible Que você faz Um quick-stop É uma jogada Que você faz Parando uma ou outra São jogadas Que são beneficiadas Pelo glitch do jogo Que é um erro Não é um erro Mas é quebra Na animação Certo? No 2K21 Eles prometem Que o momentum Vai voltar Vamos ver se isso é verdade Seguindo aqui a leitura Os movimentos Os movimentos de rua Também foram movidos Para um toque No gatilho esquerdo Então você não disparará Por acidente Quando estiver Derrubando os defensores No parque Então Os movimentos aí Foram também adicionados No analógico esquerdo Você não vai fazer dribles Sem querer Quando você estiver fazendo Um cross over Você não vai fazer Um outro drible Com certeza E para os E para Pera aí Deixa eu ver Onde eu parei Aqui E para as avaliações Da NBA Adicionamos várias Novas animações Como o drible Por baixo da perna Do James Harden Uma nova versão De size up do Kobe E a assinatura Exitation cross Do Duran Outra lenda da NBA Nate Homerson Entrou para a captura De movimentos este ano E nos deu Alguns movimentos Realmente únicos Que eu vou deixar você Descobrir Você também pode Executar dribles Size up em movimento Segurando analógico Para cima E usando o direcional Esquerdo Para mover o seu jogador Em qualquer direção Ao todo Você pode escolher Em uma lista De 14 dribles de parque E 34 NBA size ups Exclusivos Quando você leva Uma consideração E quando você Leva em consideração Desculpa Todos os pacotes De size up Um contra um E novos dribles De skate personalizáveis Não há realmente limites Para o tipo de combo Que você pode realizar No 2K21 Então deixa eu fazer Aqui a tradução Dessa parte Eles adicionaram Muitas animações De drible Quando eles falam Dribble ou escape Ou escape drible São dribles normais Crossover Berragembeck Beto in the legs E esses dribles Que a gente já conhece O spin move Também São dribles Que a gente já adiciona No nosso jogador Então eles adicionaram Bastante aí E adicionaram E adicionaram também 36 NBA size ups Então 36 Dribbles de jogadores Da NBA Que a gente vai poder utilizar Lembra? Todo mundo utilizou Do Kobe Do Allen Iverson Do Kyrie Do Curry E a gente usou bastante Eles adicionaram 36 novos Size ups Para a gente utilizar Não significa Que são todos jogadores Podem ser Só aqueles Pro e Elite Que eles utilizam também E como eu falei Agora você vai conseguir Fazer dribles Em movimento Então eu acho Que isso vai mudar Bastante o gameplay O gameplay do 2K20 Foi marcado Por jogos Dentro da screen Eu acho que isso vai mudar Bastante no 2K21 Pelo menos eu espero Vamos seguindo O arremesso As manobras de drible Não foram as únicas coisas Que melhoraram Com a mudança No Pro Stick Que é o analógico Arremessar e finalizar No ar Também foram Tiveram Sofreram mudanças Quisemos realmente Marcar um ponto Quisemos realmente Marcar um ponto De pedir habilidade Tanto do perímetro Contra o do aro Dentro do garrafão Então tivemos Várias ideias Para protótipos De mecânica de arremesso Para o game deste ano No fim Usamos a ideia De um conceito Simular ao que usamos No NBA 2K17 Que é a mira De arremesso A mira não funcionou Tão bem no 2K17 Já que era pouco Utilizada Era pouco utilizada Porque não precisava De muita habilidade E não dava feedback Para o usuário Como dá hoje Usamos o que aprendemos Naquele game E criamos uma solução Melhor desta vez No NBA 2K21 Quando você arremessar Com o analógico A barra muda De uma barra De release normal Que você já está acostumado Que é de time Para um sistema de mira Então em vez de tentar Parar a barra Quando atingir A janela de arremesso Perfeito Do green light Você ajustará O analógico Em tempo real Para atingir O centro Da mira Olha isso aqui Interessante Rapaziada Essa mudança De mira Essa mudança Do analógico De arremesso Diferente A janela de armo Muda de tamanho Dinamicamente Baseado na habilidade Do jogador Distância E o quanto O arremesso Está contestado E também pode variar Para os lados Dependendo do grau Da dificuldade Da jogada Olha isso Rapaziada Então o sistema De mira Foi realmente Implementado Eu não sei se é uma mira Que de fato Vai aparecer na sua tela Como são jogos de tiro E esse tipo de coisa Mas eu acho que é mais Para você fazer o acerto Ali como era no 2K16 17 Que o release Ele mudava Ficava maior ou menor De acordo com A dificuldade do arremesso E a parte da quadra Em que você estava E claro Os seus atributos Para arremessar Certo? Então ele continua falando Sobre essa parada da mira E tal E fala O conceito de mira Também se aplica A finalizações Bandejas E dunks Replicando a ideia De ter um toque no aro Conforme você joga Você pode segurar O analógico Em qualquer direção Para mover a mira Para o centro do alvo Uma boa mira Pode ajudar em jogadas contestadas E o ajudam a terminar Usando contato Olha aí rapaziada Então o analógico Vai também ser Implementado No jogo do slasher E uma coisa também Que o Belubo falou No twitter É que o analógico Agora Arremessar com o analógico Ou finalizar com o analógico Vai ser uma coisa Vai ser uma coisa que vai trazer Boost para você O que é boost É um grau de habilidade Você Sei lá Eu não sei quanto Vai dar de boost Mas pode ser mais 2 Mais 3 Em cada habilidade Que você fizer Com o analógico Isso é bem interessante Isso é legal aí De saber Seguindo então No lado das animações De arremesso Você pode esperar Uma infinidade De novos tipos De animações Incluindo o fadeaway Com aquela corrida Exclusiva do Harden Então tem muitas animações Para arremesso Aí no 2K21 Uma nota rápida Para todos os jogadores De parque Nós adicionamos 40 novos Parque Jumpshot Landings Que são aquelas animações Que você faz Depois que você faz Um greenlight Então agora Tem 40 novas animações Para isso Isso é bem legal Já estava precisando Há muito tempo Em 2K Na extremidade defensiva Você pode esperar Uma presença Muito mais forte Dos grandes jogadores No garrafão As animações de bloco Foram aprimoradas Para que seja mais fácil Enviar arremessos Fracos de volta E carregamos mais cobertura Para o contato No garrafão Para desacelerar Movimentos violentos Como o hoopstep Desse ano Então eles mudaram Os jogos De contato Para a defesa De garrafão Para cauterar O hoopstep Que a galera Faz muito com Face Footwork No 2K21 E isso vai ser Bem interessante Também Estilo de movimento No ano passado Introduzimos Os estilos de drills Exclusivos Como deram A Magic Johnson Seu estilo de movimento As lambidas do dedo Do Steve Nash E muito mais Esse estilo de movimento São aqueles Que você colocava Que é o estilo Que a galera Usa muito Do Stephen Curry Do Kyrie Que é o jeito Que o cara se mexe Quando está batendo a bola Essa atualização Agora chegou A extremidade defensiva Com estilos de movimento Defensivo característico Aqui está a lista De jogadores Da qual você poderá Modelar o seu jogador Washbrook Antetokounmpo Lebron Kawhi Bebele E Godala E Draymond Green Isso é interessante Cara Agora você vai poder Modificar Como o seu jogador Vai agir Quando estiver na defesa Como ele vai se movimentar Na defesa Quais são as características Que ele vai fazer Movimento de braço De corpo Isso é bem legal Cara As badges Parece que todo mundo Foi um grande fã De como nós redesenhamos O sistema de badge No ano passado Com capacidade De trocar as badges Conforme você abre um novo ponto Isso estará de volta No 2K21 Fogos na minha rua Sem dúvidas rapaziada Essa foi uma das coisas Mais legais No 2K20 Foi o sistema de badge O sistema que você Abria a ponto E colocava na badge Que você quisesse A hora que você quisesse No 2K21 Vai ser a mesma coisa Um acerto absurdo Da 2K Porque ficou muito bom Isso no 2K20 Coletamos dados Que nos deram Uma análise detalhada De quais badges As pessoas estavam Equipando para Certos tipos de builds E quais não estavam Sendo usadas tanto Isso foi muito útil Para nos ajudar A redesenhar E ajustar as badges Do 2K21 Acho que você descobrirá Que mais badges Terão mérito E lutarão por um lugar Nas suas escolhas Dando a você Ferramenta mais eficaz Para assumir o controle De jogos De uma forma mais variada E aqui estão Algumas boas notícias Que eu sei que a comunidade Apreciará Removemos a kickdraw Agora colocamos A velocidade de arremesso De volta Ao Jumpshot Creator Olha que Isso é uma mudança Muito grande Rapaziada Não tem mais Kickdraw Agora A velocidade de arremesso Está de volta A os arremessos Em si Como era no 2K19 Isso é bem legal Também Mas pode ficar roubado Para quem tem Bigs que arremessam Ou eles podem Também sofrer Sem o uso Da kickdraw E aí não conseguirem Colocar arremesso Mais rápido Não sei Vamos ver Como é que vai funcionar Isso aí Bom Eu vou dar uma rápida lida Também Já finalizamos aqui O nosso documento Essas foram as notícias Que eles lançaram No documento E são coisas muito boas Eu vou dar uma rápida lida Em coisas que O Beluba Que é um dos produtores Do game Tweetou Essa semana Certo rapaziada Bom Além Ele falou Sobre o analógico direito E tal Que Vai ser usada Para arremesso Para finalização Você conseguirá Ter boost Se você utilizar O analógico Para arremessar Agora será possível Criar um armador De até 6.8 59 tipos de size up Que são aqueles Que eles temos Para ir definido Eles vão Remodelar A bad Intimidator E tal E muitas outras Bad do jogo Ele falou também Que o MyPlayerBuild Que é o criador De builds As bad E o takeover Não serão iguais Dessa geração Para nova Isso quer dizer Que você não vai Conseguir transferir A sua carreira Para a nova geração E isso significa Também que o jogo Vai ser diferente Dessa geração Para a nova Ele também comentou Que haverá faltas Muito mais faltas Se o defensor Pular adiantado Ou atrasado Na hora dos arremessos Então É uma coisa Que pelo menos Para a gente Que jogamos aí Com delay A gente tem que prestar Muita atenção Agora na hora De marcar Certo A mudança No analógico Direito Servirá Principalmente Para ajudar Os slasher Se você Domina o analógico Direito Para fazer Bandejas Ou dunks Você terá Uma chance Muito maior De finalizar No aro Com ou sem Contato Então agora Jogar de slasher Promete Ser muito bom Vamos ver Como é que ficou Mas promete Ser muito bom Aí ele fala Também dos arremessos Que eu já comentei No vídeo E lembrando Que a finalização Com o analógico Mudará Não só receberá Boost de atributo Como o release Será diferente De arremesso De média E longa distância Então Arremesso De média E longa distância Terá um release E na hora De você finalizar Com o analógico Vai ser outro release Certo Isso aí Você precisa prestar Atenção nisso aí Ele falou também Que arremessadores Acima de 70 de atributo Vão conseguir arremessar De forma decente Mas abaixo disso Eles vão considerar Que é uma quebra Do jogo E eles vão lançar Updates Diários Semanais Não sei como Que vai ser Pra consertar Jogadores Que estejam arremessando Muito Quando estão abaixo De 70 De atributo De arremesso Certo A Intimidator Vai voltar Pro jogo Como eu já falei Os slides O sistema de badge Vai ser o mesmo Tô lendo aqui Que eu tinha separado Pra falar Mas algumas coisas Eu já falei No vídeo E eu acho que é isso Rapazada Eu acho que foi tudo Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Foi um vídeo muito falado Deixei até um gameplay De fundo aí De uma vitória Nossa no REC Essa semana Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você Se você Teve dúvidas De coisas Que eu falei Que eu falei Muito rápido Deixa nos comentários Se eu também Li errado Falei errado Aqui no vídeo Alguma besteira Que eu tenha interpretado Errado Também coloque nos comentários Porque essa Essa é a minha interpretação Do texto Eu fiz a tradução Postei aí Estou fazendo esse vídeo Então Pode ser que tenha Alguma coisa errada Da minha parte De traduzir E de entender É sempre importante Vocês deixarem nos comentários Mandem para os seus amigos Que jogam 2K Essas novidades São 25 minutos De vídeo Falando sobre Novidades do 2K21 Falando aqui Sobre coisas Que terão no jogo Vai ter muita coisa boa Eu gostei de tudo Só o tamanho do PG Que eu estou meio Né Mas eu gostei de tudo Que eu falei Do vídeo E eu estou Bastante animado Com essas mudanças Que vai ter no jogo Beleza Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar O seu comentário Sempre participando Valeu Falou E Fui Fui